E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz aí na Shopee, tá bom? Começando por esse porta-papel higiênico do banheiro que eu achei tudo. Ele é da cor preta, né gente? Eu achei que super valeu a pena. E ele ficou ótimo aí, você coloca ele já na descarga assim, né? No cantinho ele é de encaixar, super fácil, super prático. O outro produto que eu comprei na Shopee também são esses fones de ouvido. O meu fone de ouvido, ele quebrou, gente. Aquele lá que eu tinha comprado, ele quebrou. E aí eu comprei esse aí sem fio. Só que assim, na minha orelha ele cai, sabe? Aí eu tenho que arrumar um jeitinho de não deixar ele cair. Aí eu comprei esse aí, ele carrega. Ele dura bastante, sabe? De carregado. Achei super prático, embora ele caia às vezes, sabe? Da orelha. Então teria que ser ou aqueles pretinhos que tem umas molinhas, né? Ou sem fio mesmo, né? Sem fio não, sem aqueles que você só coloca no ouvido, né? Tem aquele suporte na cabeça. Ele quebrou, galera, infelizmente, né? Mas enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, inscreve no canal aqui. Vários conteúdos diversos. Então vale a pena você se inscrever e ativar o sininho aí, tá bom? Um beijão e até os próximos vídeos.